A força da voz dele me invadiu, tal qual o Pepeu, agora aqui, me invadiu e meus filhos ficaram me olhando. Papai, você tá chorando? Eu falei, eu estou, meu filho, porque não tem como não chorar com um talento desse, com essa voz marcante, forte, que entra na nossa alma. Pepeu, dá mais uma palinha, por favor, que a gente não quer nem falar muito, quer te ouvir, que é muito melhor, não é, lá? Vamos fazer então essa canção aqui de um grande amigo, o autor dessa letra é um grande humorista, conhecido também a nível nacional já, Gramadense de Coração, chamado Paulinho Micharia, humorista, vocês já ouviram falar com certeza, mas além de humorista, é um baita de um compositor, de um poeta. Então se chama Alma de Bicho. O bugio quando ronca, ele tem novidades, traz notícias do mato, pra quem é da cidade, o bugio foi chegando, no velho bolicho, onde gente e bichos, se tratam iguais, recanto da paz, que o homem respeita, harmonia perfeita, entre os animais. O bugio foi chegando e dizendo, parceiro, que tem mais um herdeiro, com a dona bugia, de tanta alegria, não sai mais de casa, na volta das brasas, cuidando da guia, e o bugio perguntou, e daqui da cidade, quais as novidades, que tu tens pra dizer, não quis responder, pois me assusta o futuro, e um bicho tão puro, não tem que saber. Vai pro mato do gil, não vem mais pro bolicho, pois os homens não têm, a tua alma de bicho, vai pro mato do gil, não vem mais pro bolicho, pois os homens não têm, a tua alma de bicho, pois os homens não têm, a tua alma de bicho, a tua alma de bicho. É show de bola, rapaz. É o Pepe Gonçalves, eu vou virar de gramado pra você, de graça, com esse talento, meu amigo, só na TVC, não dá uma chanta de ganal, olha lá, que maravilha, mas agora, a partir de hoje, vai ter a alavanca, vai ter a alavanca, né, Pepe? Pepe, realmente, é motivo de muita satisfação, muita alegria mesmo, né, estar aqui ao lado do seu pai, nosso amigo, aqui da Floresta, do Ricardo Cantarelli, uma das nossas assessoras lá da produção, o Gabriel Correio de Mello, na sua câmera, está nesse lugar sagrado, eu estou com dificuldade, de continuar. Cantarelli, vá sequência por favor aí, vá só uma salvação, que vocês têm que acessar pela internet, inclusive, e depois comprar essa maravilha, que vai direto pro nosso carro, né, e vai tocar na TVC direto, a partir de agora, Pepe, fala, lhe dá o link da TVC lá, que o Pão Sérgio do Rio de Janeiro, vai te conhecer melhor, realmente, maravilhosa, voz maravilhosa, o talento puro, aqui ó, na capela, direto, vou mostrar a nossa querida, Bete Carvalho, que é ela de outro segmento, mas ela certamente apoia, gosta de fazer parcerias, com um artista de outra, de outro segmento da música, e realmente, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, de estar ouvindo o Pepe, Pepe, quer dar uma palavra, final para a gente? Eu nem sei o Rogério, o Ricardo, todos vocês que estão aqui em Gramado, e dizer que é um prazer enorme, a gente poder mostrar um pouquinho, do nosso trabalho, da nossa cultura, da nossa mensagem, do patriotismo, do amor à terra, de um canto, de um canto sagrado, do amor, a esse ser um cheiro, que a gente pisa, e a gente sabe que foi conquistado, Ricardo Cantarelli, super talento esse menino, que é aqui, é, recuado até agora, Barco Antério, Rádio, Gramado, Rádio Floresta, Show de Bola, programação musical, fantástica, com música popular, é a TVC, muito contente mesmo, ao lado, dessa maravilha aqui de cenário, direto para você, de todo o Rio de Janeiro, Brasil, todo o planeta, muito feliz, TVC, TV mais perto de você, encerrando, aqui essa cobertura, essa matéria, fechando com chave, dessa entrevista, com o Pepe Gonçalves, que certamente, a hora que bater, na mídia aberta, vai explodir, um abraço, fique em paz, e que Deus me proteja. O bugio, quando ronca, ele tem novidades, traz notícias do mato, pra quem é da cidade, o bugio foi chegando, no velho bolicho, onde gente e bichos, se tratam iguais, recanto da paz, que o homem respeita, harmonia perfeita, entre os animais. Ele disse roncando, que a mãe natureza, fez uma beleza, em nossos pinheirais, pinhão tem demais, pra matar a fome, E pra sede do homem, aumentou os mananciais, ele disse também, que lá tem nó de epinho, tem galho sequinho, pra queimar no frio, tem peixe no rio, e tem fruta em plantia, e pra nossa alegria, lá ronca o bugio.